Música Aplausos Música Aplausos Gostei 45 minutos mais ou menos depois vou abrir para perguntas eu vou dividir a apresentação em 3 partes em, eu não sei como é que você quer mediar vontade é, queria que vocês tivessem perguntas Não espera até o final não, levanta a mão, fala a pergunta, que eu gravo e no final eu respondo, porque senão vai passar, aí perde a pergunta. Dividir em três partes. Primeiro, uma apresentação de dicas práticas, devem ter aqui gestores de e-commerce. Além de alguns fornecedores, devem ter gestores de e-commerce. Então assim, trazer para um conhecimento bem prático do que fazer, aonde fazer, em que área fazer no site para poder aumentar a conversão. A segunda área da palestra é uma área de clusterização, uma coisa que a gente acredita muito, uma técnica de visão de base para tratar de forma clusterizada e personalizada o cliente e provando que isso também traz bastante resultado. E a terceira parte, eu trouxe um dashboard de gestão de uma empresa real de e-commerce com as métricas, vamos dizer assim, que são acompanhadas diariamente por um gestor de e-commerce. Vamos seguir. O mercado brasileiro tem um padrão de que 2% de conversão é bom. Isso não é razoável. Nos Estados Unidos você tem muitas lojas que têm conversões acima de 10%. E se a gente ainda tiver 2% como um paradigma no Brasil, a gente nunca vai atingir um patamar de 3%, 4%, 5%, 10%. Por que uma Amazon tem 4%? Por que uma Nudem tem 18%? São fatores que você pode analisar, estudar e se você implantar e fizer igualzinho no Brasil, você vai conseguir uma conversão alta. Por que conversão é a moeda da vez? Por que conversão é a melhor e a maior das métricas? O marketing está gargalado. Cada vez mais está caro. Cada vez mais está difícil. Todo mundo sabe o contrato de todo mundo. Então não é vantagem diferencial competitivo o marketing. A logística, o dinheiro compra. Então todo mundo sabe o RP, a parte de WMS, os contratos com o Total Express, com o Correio. Enfim, o que fazer também todo mundo sabe. As lojas têm poucas opções de plataformas. Então assim, você está no mercado de low, no middle ou no high, você vai escolher uma das plataformas. O que fazer para fazer diferente? O caminho que vai, é o caminho de atendimento e o caminho de clusterização. Como fazer com que 98% das pessoas que vão embora, visto que 2% é a conversão, como fazer com que esse pessoal volte e compre na sua loja? A apresentação é um pouquinho sobre isso. Alguém conhece a loja? Levanta a mão quem conhece. Levanta a mão quem conhece essa loja. Essa loja. Ninguém conhece? Ninguém conhece essas lojas? Essa loja. Dr. Foster. Ninguém? Romans. Land's End. Black Friday. Schwann. Ninguém conhece nenhuma dessas 10 lojas. Isso é uma das coisas que merece ser falado também. O mercado de e-commerce é um mercado que o conhecimento não está muito... Não existe em faculdades. No momento que se estrutura uma faculdade, o conteúdo da própria faculdade, ela cai. Então, assim, o conhecimento do e-commerce está muito em pesquisa. Está muito em meter a mão e fazer curso de curto alcance. Está em eventos. Então, assim, essas lojas, só para vocês terem noção, esse é o percentual de conversão de cada uma dessas lojas. A menorzinha tem 18,4% de conversão. A cada 100 pessoas que entram, 18,4% compram. Se a gente acha que não é possível, aí eu mostrei farmácia, roupa, comida, flor. Então, assim, não se trata de um mercado ou mercado americano. Não. Se trata de fazer o dever de casa muito bem feito, independente de plataforma. Os esforços, vocês vão ver que eu vou apresentar. Basicamente, está em interface, em layout, em funcionalidade, em energia do gestor, do dono. Está na frente do negócio. Só para isso não dizer de onde o Mariano arrumou esses números, esses números foram publicados em jornal nos Estados Unidos. E aí eu te pergunto, quem disse que 5% é bom? Então, a gente tem que mirar algo em torno de 10% a 15% para talvez atingir 4%. Aí agora vem algumas dicas bem práticas, que vocês podem ir anotando, para como fazer aumentar a conversão em até 40%. A gente tem feito esses experimentos em alguns clientes, na verdade, quem atende os nossos clientes são agências, então não é a Vitex, mas a gente passa esse conhecimento para agências que passam isso para o cliente. E aí vem algumas das dicas. Primeira, novamente, eu peguei as 40 ou 30 dicas que estão presentes nas 10 maiores lojas de conversão. Tem pessoas que falam assim, ah, isso aí não funciona. E como isso não é uma questão de exercício de fé, a estatística está aí para mostrar que não existe isso. Mesmo que você não goste, se as 10 que tem, a maior conversão do mundo tem, usa. Não desconfia. Alguma coisa eles descobriram porque a gente não. Exemplo. Só saber se eu tenho um point. Tem point? Não, mas não tem que estar tranquilo. Primeiro, usar o seu diferencial em todas as páginas. Do home, categoria, search, produto, checkout. Se o teu diferencial é, por exemplo, você ter um sign up para save, 300 dólares, você usa e carrega esse banner na parte nobre em todas as páginas. Muita gente acha que o cara, a principal campanha da maioria dos sites aqui no Brasil, ela só fica no home. Ela não carrega isso ao longo das páginas da navegação. Então façam isso. Pega um diferencial teu. Exemplo, é uma loja física com mais de 100 anos? Coloca isso no home. É uma loja, é a maior loja da internet? Coloca isso. É a loja especializada em brinquedos? Coloca isso. Teve mais de 50 mil pedidos? Coloca isso. O teu percentual de entrega no prazo. Se você não conhece, deveria conhecer. E se conhece, coloca publicamente 92% dos pedidos entregues no prazo. Então assim, coloca algum diferencial no home e carrega isso ao longo das páginas. Eu vou correr, a palestra é um pouco mais, eu resumi uma aula de 4 horas, 5 horas. Então assim, se quiserem voltar, acabou a bateria, eu acho. Passa o slide que acabou a bateria. Segundo, mostrar a questão de segurança. A questão de segurança ainda é muito relevante para o mercado nacional. Então assim, se você tem certificado, apresenta no home, apresenta em uma área nobre. A Vita Costa, ela apresenta a questão de segurança lá em cima, em uma área muito nobre. Então ela botou lá, olha, mais de 10 milhões de ordens já enviadas desde 1994. Emula ali o comentário de bit, emula ali um rating que você tenha. Coloque no home a parte que diz respeito ao porquê que as pessoas devem confiar na tua loja. Pode seguir. Utilizar JavaScript na navegação de coleções, de departamentos. Já foi crucificado isso no passado, isso voltou com muita força. Agora, se vocês forem ver sites da Moschino, sites da Dior, sites de Burberry, a maioria dos sites que lembram, que trazem brand, trabalha-se muito com o JS. A navegação com o JS, você pode botar foto, você pode botar brincadeira, você pode trazer em um único link, mais de 20, 30 links diretos. O que a gente está fazendo com isso organicamente? A gente está clusterizando. Muito obrigado. Você está levando para as pessoas que querem um presente para a pessoa, homens acima de 25 anos, para que ele não tenha que procurar isso. Você está dando conhecimento provado para aquele cara. Exemplo, numa farmácia, você vai anunciar Viagra? Você não vai anunciar Viagra. Você vai para problemas de ereção. Então, assim, vai no resultado fim. O cara quer dar um brinquedo para a criança, 50% dos brinquedos comprados são para dar presente. Não dentro da família. Então, assim, 50% de um público de brinquedo está procurando indicação de presente. Se ele não achar isso no home, ele vai embora. Então, assim, coloca o resultado final do que você quer entregar para o teu cliente no home. Apresenta isso, pode ser através do JS. O AllPosters faz isso muito bem. Ele trabalha bastante coisa nos menus JS. Banner por banner, ou usa grande ou não usa. Coincidência ou não, as 10 maiores lojas, com as 10 maiores conversões do mundo, todas elas usam banner que ocupa a página inteira. Não tem que duvidar. Usa, testa, vê o resultado. E vocês vão ver que vai melhorar a página. Exemplo, o site The Romans, exemplo do Pet Center Marginal, que está com o banner ainda no formato anterior. Não é uma web moderna. É um formato anterior. Está centralizado no meio da página, em vez de botar um banner que ocupe tudo. Façam isso, vocês vão ter resultado. Outra coisa, esse banner na lateral direita do site, estatisticamente, já foi mostrado, claro, e sempre tem que tomar cuidado quando falo com o público, porque o pessoal fala assim, eu fiz, meu site não funcionou. Estatisticamente, na maioria dos sites que fizeram isso, tiveram resultados melhores. Ou seja, arranca o banner lateral. Coloca uma coluna de produto a mais. Essa coluna de produto a mais vai trazer mais conversão no teu home. Vai te dar mais chances de botar produto no teu home. Esses banners aqui perderam muito a eficiência. Já foram muito eficientes no passado. Capitar e-mail. E-mail é a moeda mais cara e, vamos dizer assim, mais desejada por todos os varejistas online. Capte e-mail. Você pega hoje no Brasil, de cada 10 sites, somente 2 ou 3 fazem campanha de captação de e-mail. Fala, olha, eu te dou alguma coisa e você me der teu e-mail. Isso aí, se você for ver lá fora, é padrão, todos os sites de maior conversão usam e usam muito. Pega o e-mail e diz por que você está pegando. Ou você vai dar um desconto, ou você vai agradecer que ele te deu o e-mail, mas reaja a uma ação dele. Lembrar que precisa dessa interação. Se você não reagir, ele se sente meio que lesado. Te deu o e-mail e aí? Essa área de alerta em vermelho está sendo muito utilizada e está tendo muita conversão. Normalmente, 10% do clique do home é feito no alerta em vermelho. Utilizem. Dá muito resultado também. Valorize o produto. Hoje, já não tem mais problema de banda. Os consumidores estão com banda larga. Usa. Está toda a maioria das plataformas, de todas que eu conheço aqui no Brasil, eu acho que a grande maioria está todo mundo cacheado. Então, assim, usa a foto grande, usa a foto bonita. Exemplo aqui. Alguém sabe o que você está comprando aqui? É um panetone. Ninguém vai comprar um panetone vendo uma caixinha pequenininha amarela. Isso aqui você está comprando o quê? É a mulher? É o sutiã? É a peça? Usem estratégias de marketing do mundo offline para o mundo online. Tá? Ludibriar. É legítimo. Tem sisteminhas free e alguns pagos que pegam a opinião de cliente após a compra. Por exemplo, esse iPerception aqui, ele... Eu não sei nem o que você põe, cara. É... Next, next, next. É um wizardzinho. Você põe no teu site. Quando o cara sai do teu site, ele abre uma janelinha e fala assim, por que você saiu? Eu não tinha produto, eu não tinha preço, você não achou o que você queria. Por favor, me fala. Eu quero te ajudar. Não custa nada. Então, assim, é trabalho humano. Tem que sentar a bunda para eu contratar um estagiário e falar assim, você só vai fazer isso da vida. Vai ganhar muito mais dinheiro do que o salário do estagiário. Outra. Coloca tag de atendimento em todo o site. Tá? Eu defendo isso a ferro e fogo e vejo o resultado disso acontecer. Essas tags, olha, eu posso falar com você, manda e-mail para mim que eu respondo, ligue para um número determinado, preenche uma satisfação. Então, assim, em todas as páginas do teu site, coloque uma tag. Ah, mas isso vai gerar muito trabalho. Essa é a bela desculpa para não tentar. Tenta. Se gerar muito trabalho, depois você calibra, diminui, tira de uma página, põe em outra. Mas se você não botar, você não sabe o trabalho que deu, não sabe o corretorno que deu em vendas. Tem sites que a gente, depois de um ano, convencer o cara a fazer, hoje o cara vende 20% do site através de ferramentas de chat. Então, assim, no e-commerce, a única coisa que o gestor não pode ter, não pode ser, é comodista. Tem que botar a bunda na reta. Tem que assumir a responsabilidade. Tem que ver coisa que ninguém nunca fez no Brasil e fazer. Então, assim, isso vai trazer resultado. Esse exemplo do Gaylor é fantástico. Entrem no site do Gaylor e relacionem com o Gaylor. A maneira deles se relacionarem é muito boa. Não sei se tem aqui, mas uma das coisas que o Gaylor faz no e-mail do aniversário, todo mundo dá o parabéns padrão. O Gaylor manda no dia do seu aniversário o seguinte, conheça as pessoas famosas que fazem aniversário hoje. Ele não cita ninguém, não cita você. Conheça as pessoas famosas que fazem aniversário hoje. Põe uma lista, Mike Tyson, Ronan Reagan e aí bota lá, Mariano Gomidi. Você fica amarradão de ver aquilo lá. Numa listinha, você é a pessoa famosa que faz aniversário hoje. Assim, coisas bobas, coisas bobas que fazem diferença. A Amazon é a Amazon porque a mensageria da Amazon é praticamente perfeita, é quase orgástica. Você recebe um e-mail da Amazon, ela errou contigo, ela trocou o teu shipment, fez cagada, pô, o e-mail dela, você fala, puta merda, que empresa irada. Porque os caras escrevem bem e-mail. Quem manda e-mail aqui, quem tem loja? Só porque normalmente tem muita gente que não tem loja. Quem tem loja? Levanta a mão, por favor. Quem de vocês mexe o HTML bonitinho no e-mail que vai para o cliente? Um. É ridículo. Numa plateia dessa, qualificada dessa, ter uma pessoa que manda e-mail bonitinho para o cliente final. Então o pessoal fala assim, ah, eu tenho que aprender a fazer Google. Não, você tem que aprender a fazer a limpeza da casa. Trabalha dentro de casa. gastar dinheiro por gastar no marketing, se você não tem conversão, se você não consegue reter, você está perdendo dinheiro. Quem vai ganhar o jogo é quem converter 3, 4, 5, 6%. Aí vocês podem crescer, vocês podem investir mais, vocês podem comprar outra empresa. E aí vocês têm um ativo principal, que é saber se relacionar. Se existe oferta, mostra. Essa página aqui de 30%, ela vai em todas as páginas da Human Within. Era uma campanha, não sei se está no ar agora, mas é uma campanha de 30% numa categoria. Mas o cara vai em qualquer produto, em qualquer categoria, em qualquer lugar no site, tem um banner do 30%. Aquela velha máxima de que o marketing você não pode comunicar uma vez, tem aquela recorrência da comunicação, traz muita eficiência. Ajuda o cliente. Exemplo, no caso da, aqui é uma passagem aérea, olha o quanto é simples e limpa uma tela e a mesma tela de uma outra companhia aérea, você não consegue entender. O que chama mais atenção nessa tela aqui? Você. Qual é o teu nome? Carolina? De onde você é? Compra três. O que chama atenção aqui? Um detalhe de interface, quando você estiver em dúvida do que chama atenção numa tela, afasta os três metros do computador, bota a mão no olho, fechada? E deixa só a tela olhando, que você vai perder o foco do teu olho. Aí o que te chama atenção vai saltar. Bota a mão no olho e vê o que chama atenção. O que? Aqui? O que deveria chamar atenção? Preço e origem. Então assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Olhem as telas que vocês estão mostrando para os caras. Aí sabe o que esse cara aqui justifica? O que mais chama atenção nessa tela é esse botão de vermelho. Alerta. Cuidado, não compre, hein? Então assim, toma cuidado. O setor jurídico fala, não, tem que fazer o disclosure. Espera aí, filho. Vamos vender. Vamos fazer o disclosure também. Mas vamos vender. Depois da escolha que o cliente quer, é só pagar. Exemplo, no caso da Nokia. a Nokia tinha um formato de check-out padrão. A Nokia alterou o check-out dela e tirou o carrinho. Por que ela tirou o carrinho? Uma grande maioria do público que entrava no site da Nokia comprava um item. Uma grande maioria acima de 90% já é unanimidade. Você não precisa atender os 10%. Você tem que atender os 90%. Como é que você atende um cara que compra um item? Tirando o carrinho. Não tem carrinho. Na própria página do produto você paga. Acabou. Se não tem carrinho, não tem senha. Então, assim, o fato de você tirar senha, tirar carrinho, tirar uma série de coisas, se fosse uma pessoa técnica que quer falar Puta, mas você está tirando funcionalidade do meu site. Tá, tá sim. Mas está tornando o ambiente absurdamente mais simples. A conversão dessa loja aumentou mais de 3 dígitos percentuais. Olha o outro check-out como exemplo. Isso aqui já não existe mais. Esse e-mail aqui. Carolina. Chuta a loja que mandou um e-mail desse. Porco, né? Porco. Chuta. Tiffany. Um dos maiores brands que existem. Miss Opportunity. Né? Em vez de, porra, fazer uma coisa bonitinha, um lixo. Uma outra loja mandou... Aqui é a confirmação de compra, tá? Ah, mas as pessoas não vão abrir em HTML. 1.5% não abrem. Dame-se esses caras. Pega 95, 98% que abre e faz um negócio lindo pro cara. Exemplo disso aqui, ó. Forma de receber confirmação de entrega, confirmação de faturamento, a sugestão de upselling do lado, o total da compra. coisa simples. É mexer num HTML. Cuide dos textos. Esse caso é muito legal. Esse caso passou no Shop.org do ano passado, quem foi lembra, que trocaram... Aqui não dá pra ver por causa do foco, mas trocaram... A missão era contrataram quatro caras pra fazer aumento de conversão da página em produto da Dell. O cara que ganhou trocou o Learn More por... É Learn More para... Ask Me Why. Um negócio desse. Trocou o texto. A página aumentou 7% a conversão de Clip True. Aí você fala assim, puta, mas um detalhezinho muda, muda. Então assim, não negligencie os detalhes. Tá? Se você não tá contente, faz pesquisa. Se você achou que pode mudar, muda. Não deixa pra mudar depois. Ah, não, mas eu vou migrar daqui a três meses e depois eu penso nisso. Não faça isso. Muda logo. Algumas coisas interessantes. É... Isso aqui é o seguinte. Total de e-mail de pós-venda que é mandado, isso é uma estatística americana, total de e-mail pós-venda enviado. 50% é de satisfação. 26% ainda não mandam e-mail pós-venda. O que é o e-mail pós-venda? Fora o fatura, ó, a gente enviai e-mail depois. Você gostou do meu produto? Pô, escreve um comentário sobre ele. Pô, dá um rating nele pra mim. Pô, você não quer comprar mais alguma coisa? Dos logísticos que estão aqui, levanta a mão quem manda mais sem ser o e-mail de fatura pro cliente. Quatro. Melhorou. Cinco. Cinco. É, assim, façam isso, tá? Isso dá muito retorno. A loja de vocês muda a cada mês. Vocês contratam novos fornecedores, troca layouts, troca tudo. Se eu entrei numa loja determinada e tive uma experiência ruim, eu tenho que ser convidado ou intimado a voltar naquela loja pra falar, puxa, essa loja evoluiu. O consumidor da internet ele é muito trendy, ele vai muito na tendência. Então, se a loja é fancy, se ela tem coisa nova a cada momento, ela é legal. E o cara entra pra ver isso. Então, assim, ah, o cara entrou, teve uma experiência ruim. Cara, dá dinheiro pro cara voltar, porque de repente a tua loja em dois, três meses já mudou totalmente. Tá? Então, convençam ele de voltar. Esse aqui é muito relevante, essa informação, aqui é o seguinte, de todos os e-mails pós-venda que são enviados, perdão, de todos os e-mails enviados pra clientes numa métrica americana da C-Mantec, se não me engano, não, desculpa, da Sertona, da Sertona, 95,9% são spam, e-mail marketing. Vírus, dinamize, all-in, empresas de e-mail marketing pegam, botam a base e disparam. Pum, você pode posterizar, beleza. Tem um negócio chamado trigger e-mail. Trigger e-mails são e-mails que saem diretamente por reação a alguma ação do cliente. O cara comprou, você agradece. O cara botou um comentário, você agradece, dá uma sugestão de upselling. O cara fez aniversário, você manda. O cara viu o teu produto, guardou no carrinho, você manda pro cara. Tá aqui guardado pra você no carrinho. Então, são reações que você faz diretamente a um indivíduo, não a uma campanha. do retorno financeiro, os 4% são responsáveis por 40% de todas as vendas geradas por e-mail. Ou seja, existe um mundo que é o que eles estão chamando de trigger e-mail que deve ser explorado. Aí o pessoal fala, ah, mas a minha plataforma não faz isso. Faz na mão. Exporta, pega no Excel, faz um outlook, alguma coisa plugada no Excel e dispara. Então, assim, não ter tecnologia ou não ter capital não é desculpa pra não fazer uma coisa decente. No limite, você pega um estagiário. Então, assim, informações existem. Peçam a plataforma pra vocês no limite pra te dar um Excel. E vocês podem fazer isso na mão. Eu vou mostrar em Excel o feito, tá? Só pra dar um exemplo, na última aula que a gente teve na internet de novo, a gente faz um laboratório ao vivo, a gente fez um dos clientes, eu não sei se alguém tava presente, que lembrou o nome do cliente, Fábio, tá aí? Fast Shoes, Fast... É... Pra uma empresa de sapatos, eu não me recordo agora. Food Company. A gente pegou a base da Food Company, separou ela em 10, pegou um décimo, ele vende mais ou menos, vamos dizer, 10 pedidos dia, tá? A gente pegou isso mandando e-mail pra uma base de 100%. A gente pegou 10% da base, clusterizou por marca, quem comprou aquela marca fez uma campanha só pra aquela marca específica pra mulheres. ele vendeu 8 a 10 pedidos em cima de 10% da base. Como é por marca, ele poderia atingir a base inteira. Então, ele poderia, é quase falar que ele pode aumentar em 900% o impacto de e-mail marketing. Ah, mas isso vai, vou ter que fazer 8 templates com a minha agência. Não, faz um, muda só o produto base, não precisa tornar cara a operação pra poder atender personalizado. Ah, então assim, aprenda você a botar um logo num template. Ah, mas aí eu tenho que fazer na minha estrutura de e-mail marketing em 9 bases. Tem, tem sim. Faz, exporta, separa, importa e acabou. Vai te custar 15 minutos. Só que você vai converter, vai faturar 600, 700% a mais dentro de um e-mail marketing. Ó, aqui ó, o da, o da, o, o do Happy Birthday com pessoas famosas. É um exemplo claro, assim, usa criatividade. É muito legal, coisa simples, usa criatividade, dá certo. Esse e-mail aqui, o da Gaylor, a estratégia dele de envio de e-mail é muito interessante. Ele manda um e-mail uma hora depois que você saiu do carrinho dele sem fazer uma reserva, dizendo, olha, puto, tô aqui, quer alguma coisa? Você vai vir pra minha cidade, posso te ajudar. 24 horas depois que você saiu, não fez nada, não voltou a reservar, ele te manda de novo. Cara, eu sei que você vai vir pra minha cidade, eu posso te ajudar, tem isso aqui de cinema, tem isso aqui de teatro e tal, inclusive você pode ficar no meu hotel. Uma semana depois que você mandou, ele também te manda o e-mail. Então assim, e sempre num approach humano, fala, tem gente aqui pra te atender. Isso dá muito resultado. Olha a taxa de conversão desse e-mail, divulgada por eles, tá? Recuperar vendas. 30% de tudo que vocês vendem, vocês não faturam. Isso é um absurdo. Tá? Código 51, código 59, 58, bloqueio de antifraude, o que for, não é porque contratou o Clear Sale, o F-Control, ou algum clearance, ou porque contratou um gate, ou porque contratou os fornecedores, é que a coisa vai funcionar. Não, não vai. Fornecedores tem ferramentas. Relacionamento com clientes, tem a empresa de vocês. Então, um código 58, exemplo, a gente tava na Trip, uma companhia aérea, o presidente da Aracruz tava tentando comprar com cartão corporativo da Aracruz, deu o código 51. Quem tá errado? A Trip, a bandeira, ou o cara? A Trip e a bandeira. O cara é presidente de uma corporação discantesca. O cara não pode ter o cartão negado. Então, assim, ah, porque aí o cara tem o cartão negado, fala assim, hum, mas eu não tenho como fazer nada. Não, tem sim, cara. Liga pro cara, fala, bicho, eu vou mandar um motoboy pegar um cheque com a tua secretária, mas você vai embarcar. O cara vai marcar isso pro anjo da vida e vai falar isso pras pessoas. Então, assim, recupera a venda de vocês. Ah, deu o negado no antifraude. E aí? Você ligou pro cara pra entender quem é o cara? Então, assim, não tenha medo de se relacionar. Tem que falar com o cliente. Se o cara esteve ali, ah, beleza, 1% é fraude. Mas provavelmente dos 5% negado no antifraude, 4% são pessoas legais. Desculpa nessas pessoas. Liga e bliga pra ele. Ah, não vou ligar porque é caro. Manda e-mail. Arruma uma desculpa pra falar com o cliente, tá? Depois o cara comprar esse e-mail e manda e-mail de confirmação. Depois você manda e-mail de faturamento. Depois você manda e-mail de pesquisa de qualidade. Depois de 30 dias solicita um registro de comentário. Depois envia e-mail agradecendo o comentário, sugerindo um desconto na próxima compra. Depois de 6 meses manda perguntando como é que tá o produto. Inventa. Faz alguma coisa pra tá na caixa do cara, não como spam. Através de uma relação que você tem estabelecida que foi uma compra ou uma visita. como é que a gente tá de tempo? Seja sincero. Não seja agressivo no teu prazo de entrega porque você não vai cumprir. Seja sincero. As APOS tá sendo sincera e é um caso todo mundo deve conhecer o caso dos APOS simplesmente por ser sincero. Não dá pra entregar tal dia, vou te entregar um dia a mais. isso não é diferencial. Isso é vantagem. Você comenta no caso da privada que uma fase várias vezes para as pessoas falando aqui entregar, 30 dias entregava, 30 dias integrava, 30 dias entregava. Eu não conheço o caso e não conheço as pessoas que fazem a gestão. É muito difícil de eu falar, tá? Mas como você reagia a mais vezes que faz isso? Como é que você depois que já teve o programa se contorna uma situação dessa? Cara, a gente teve em alguns casos que a gente trabalhou na consultoria para fazer esse tipo de acerto. É a mais pura sinceridade. Eu já recebi e-mail da Amazon o screw up. É isso, cara. A TAM, não sei se vocês perceberam, quem voou a TAM aqui deve ter percebido. Até um ano atrás a TAM tinha um discurso padrão igual a Gol. Olha, devido a problemas técnicos ou no plano de voo atrasamos 15 minutos e tal, não sei o que lá. Isso estava dando muito problema, gerava insegurança e não viu o tempo de voo porque às vezes ficava lá 30, 40 minutos parado o avião e problema de plano de voo 40 minutos não é. E aí mudou, mudou uma gerência, um diretorismo, mudou a filosofia e aí agora o pessoal da TAM agora fala assim, olha, estamos trocando o GPS da aeronave. Cara, aquilo não é confortante porque o cara está sendo sincero, você sente isso no tom de voz do cara. É muito mais confortável você saber, olha, pô, estamos fodidos, mas vamos trocar do que, olha, pô, do cara está me sacaneando. então assim, cara, manda um e-mail, não sei se deve ter alguém da privada aqui, manda um e-mail no nome do presidente, assinado mesmo, escaneado com a assinatura, com a foto, pô, ele falou, fizemos cagada, estamos aqui e tal, seja sincera, só isso. Teste AB, teste AB, para mim, é uma loucura, o Google tem uma ferramenta de teste AB fantástica, existem ferramentas de teste AB de graça, ninguém usa, ninguém faz dois homes, ninguém faz dois searches, ninguém faz duas páginas de produto, isso não existe, não existe fazer uma gestão de um e-commerce sem fazer teste AB, não existe, não existe, então assim, ah, a Mariana está sendo pretenciosa, não, não estou, se vocês não fazem, façam, teu concorrente está fazendo. Aí tem outros testes ABs, Carolina, te peguei para Cristo, o que muda de uma peça para a outra? 200% de conversão a mais, no caso de uma figura. O que muda de uma peça para a outra? A cor do botão. Botão em negativo, botão em positivo. Botão em negativo, ou seja, o beck colorido e a cor clara traz muito mais o foco para o call to action do que um botão positivo. 5% de aumento de conversão. O texto submit, request a peck, você está explicando 9% de conversão contra 6% de conversão. Então assim, não subestime, ah, eu botei o meu design para fazer o botãozinho. Não faça isso. Eu gosto de repetir aqui um exemplo do Carlos André da Sax em 2002, 2001, quando a gente subiu a loja dele. O Carlos André da Sax, ele tem recurso de família, assim, é um cara que poderia contratar algumas pessoas para fazer o que ele fez. E eu lembro dele dormir no escritório três dias com colchãozinho porque ele queria ver produto a produto, 80 campos de cada um dos produtos, tag a tag, descrição a descrição, a tag que, a tag description, tudo produto a produto para subir a Sax. Sax é um dos maiores casos de e-commerce que existe no Brasil. Não existe mágica, existe só dedicação. O e-commerce ainda é um espaço onde o talento pode ser adquirido de uma forma muito rápida. Você pega gestores que não eram nada do e-commerce, três meses depois o cara é um cavalo, é um cara muito bom. Então, assim, dediquem-se. Tem ferramentas que podem sair fora da mesmice do Google Analytics, embora o Google Analytics seja fantástico, mas tem uma ferramenta, por exemplo, igual o ClipTail que te dá mapa de calor que filma o ClipTail, ele filma o teu usuário usando o teu site. Isso é uma experiência única. Coisas que você vai ver num filme que você nunca vai ver num número. Usem Webmaster Tool. usem o Webmaster Tool. Eu não vou me estender senão eu vou estourar muito tempo. Depois eu posso mandar isso para quem quiser, tá? Vamos para o outro, lá. Esse outro é um pouco mais conceitual que essa, mas efetivamente é onde o mercado está indo. Eu gostaria só de dividir com vocês aqui uma experiência curiosa, o seguinte, eu sou o responsável pelo site de comparação de preço, o Jacotei. Então, nós temos vários clientes e um cliente tomou a decisão de jogar a partir do site direto para a página de compra, já. Ele não joga naquela página do produto que você... Já joga na página de compra. Houve um aumento substancial de conversão, né? Exatamente porque ele queimou a etapa e foi muito prático. O cliente... Pô, eu quero comprar a gente inteiro para que eu vou ficar passeando? O pessoal do dia está escutando ou não? Não. Ele é do Jacotei, tá? Falou de uma experiência de um cliente que trouxe a página do Jacotei diretamente para o carrinho, vai passando a página de produto, que seria uma coisa muito óbvia levar para o produto. Às vezes o não óbvio traz muito resultado. Falou que um dos clientes teve um incremento substancial de conversão. a gente tem que pensar que mais do que a gente quer vender, o cliente quer comprar. Então, às vezes você dá um caminho muito rápido para o cara. Cara, o cara quer comprar. O cara não quer falar contigo, o cara quer comprar. Então, eu acho que é uma puta sacada que eu não tinha escutado ainda. Se me permitiu, eu vou usar isso. Tá bom. E olha que para o cliente dizer que a mídia está vendendo... É, é isso. É obrigado. Realmente, ele vendeu muito. Vendeu muito. Eu vou mostrar agora um pouco, um lado um pouquinho mais acadêmico, tá? Isso que eu mostrei agora é 2011 nos próximos três meses. Ou faz isso, ou faz isso. Dá para cada... Independente de plataforma, independente de sistema, você pode fazer todas essas dicas que eu falei para vocês, tá? Eu fiz questão de abranger para não ser uma coisa assim, ah, mas isso aqui eu não consigo. Não, é para ser uma coisa bem prática para vocês ganharem dinheiro com isso. Não, não, o outro. O outro está aí, aquela segunda. Isso que eu vou falar agora é o seguinte, é a questão de clusterização. Quem é lojista aqui? Levanta a mão aqui quem é lojista. Você, qual o teu nome? Vê um microfone para ela, por favor. Ali, ela está na quinta fileira. Paula, qual a tua loja? Toda Beleza. Toda Beleza. Qual a tua conversão? 2%. 2%. Você tem 10 clientes, 2% é, isso é uma outra coisa que tem que também ser desmistificada, 2% é a tua média de conversão. Tua média. Você tem clientes que convertem 8, tem clientes que convertem 0.2. Para a tua média ser 2, você tem clientes que convertem 8, tem clientes que convertem 0.2. Você sabe quem são os clientes que convertem 8? Pensa nisso. Se você descobrir quem são os clientes que convertem, você vai atrás deles num mercado de marketing. Muita gente separa marketing e loja. Ah, o marketing tem que trazer visita, o marketing tem que fazer converter. Mentira. A loja tem que dar subsídio ao marketing e falar, olha, eu quero esse cara aqui, ruivo, gordinho, de 34 anos. Porra. Esse cara vai comprar. Esse cara aqui não. Aí o marketing vai atrás desse cara. Então, assim, muitas vezes as coisas são isoladas. A agência, não, a agência bate no peito, porque isso é verdade. O conhecimento ainda tá muito no fornecedor e pouco no cliente, porque tem pouco gestor na rua. E é muito legal o evento como esse assim. Você tem que perguntar se ainda tá lá, porque de dois em dois meses o nego muda, né? Então, assim, como esse conhecimento tá na agência, muita gente delega pra agência isso. Só que a agência não tá sabendo o que tá dando markup e não tá sabendo o que tá dando conversão. Então, assim, muitas das vezes ela quer fazer o trabalho de maximizar o ROI. Mas, quem conhece o cliente que você quer é você. Então, assim, descubra. Se você tem 2% de média de conversão no home ou na loja, você tem cliente que converte em 8, tem cliente que converte em 1. Descobre quem é o 8 e vai atrás desse cara, tá? E aí, assim, depois você vai fazer um hot site pra um cara de 8. de repente você vai mudar o home da tua loja, de repente você vai mudar a marca da tua loja, porque você tá vendendo isso. Outro dia eu tava numa palestra e o cara perguntou, ah, mas eu vendo o pneu, mas eu quero vender celular. Bicho, é uma mudança drástica. Ah, mas o meu cliente que compra pneu já tá lá dentro. Cara, o cliente que tá dentro de uma loja de pneu, ele não quer comprar celular. Ele quer comprar pneu. Não adianta, você vai botar a Nokia com o preço que for, você não vai vender. Então, assim, descobre quem tá lá dentro. Ah, mas como é que eu faço isso? Liga pra ele. Liga pro cara. Como é que você descobriu a gente? Ah, fui no Google e tal, tava procurando isso, 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 não sei o que lá. Funciona. Antigamente, até 2008, 2009, você tinha contratos de ROI. Eu queria pedir permissão pra estourar uns 5, 10 minutos. Não sei pra quem que eu peço. Próximo, o Rodrigo pode dar uns créditos no tempo dele. Tem problema. Você não fez uma prova no nível 5. Até 2008, 2009, você contrata... O Juliano vai dar bronca porque eu botei isso aqui. Até 2008, 2009, você tinha contratos de marketing lindos. Você tinha contratos que você dava ROI em garantia dos 12 a 16. todo mundo tá familiarizado com a linguagem ROI em cima do contrato de marketing, né? Se você chegava num terra e falava assim, cara, eu te pago isso aqui, o cara vai te dar 12 vezes. ROI era lindo, você não precisa ser eficiente. Você precisava ter dinheiro. Acabou, isso morreu em 2009. 2010, nego realizou isso, 2011, nego tá sofrendo porque não mudou a maneira de pensar marketing. Ups. hoje, poucas são as mídias que pagam o investimento. Então, se você não tem uma política de reter o cara, de agradar o cara, pro cara gostar da sua loja e ele falar da sua loja e voltar a comprar, você tá queimando dinheiro. Esse é um funil de venda, todo mundo conhece. Se você investe em marketing, tem mídia, visita, cadastro, cliente, faturamento, você tem uma margem de contribuição. O que todo mundo quer fazer com que esse investimento de publicidade traga um ROI onde o total do retorno é verde. O que o pessoal normalmente vê? Isso aqui, só o primeiro item, margem de contribuição direta. Ou seja, investi mil reais no Google, vendi cinco mil reais, tem uma margem de 20%, então, investi mil reais, ganhei mil reais, beleza, a conta se pagou, meu fluxo de caixa está legal, vou investir mais. Só que o pessoal não faz uma outra conta. Esse cara recomprou? Esse cara recomprou em seis meses? Esse cara indica, alguém, esse cara me faz ter poder orgânico? Esse cara é um top trend do Twitter ou é um Zé Furinga lá de não sei aonde? Quem é esse cara? Carolina, eu tenho uma campanha A e uma campanha B. Na campanha A, eu arrumei cinco contratos, clientes, como que... Na campanha B, eu arrumei dez clientes. Supondo que todos os parâmetros do cliente são iguais, recompra, tudo, 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 é igual. Qual é o melhor contrato? Naturalmente, o B. Isso é o que o pessoal normalmente faz conta de cara. Só que o pessoal não para para pensar o seguinte, se dos cinco que eu trouxe, eu atingi vinte, eu converti 25%. E dos dez que eu trouxe, eu converti cem, eu converti dez por cento. Na visão marketing, contrato dez, vai ser sempre o aprovado. Na visão estratégia de empresa, esse nicho de cliente é onde você vai converter mais, é onde está a vantagem competitiva, onde você vai se descobrir como empresa. então tem que tomar muito cuidado em saber, esse cliente aqui me traz um ROE de mil, o outro me traz um ROE de trezentos, um ROE de duas vezes, o outro me traz um ROE de uma vez, ah, o ROE de duas vezes é muito melhor. Só que esse cara que traz, por exemplo, o ROE de um do Terra, ele recompra em três meses, em seis meses, em nove meses, em doze meses. O cara que trouxe ROE de um, o cara não recompra. Se você for botar ano, ROE ano, o ROE do Terra é cinco, seis vezes. Estou falando o teto, estou dando um exemplo. Então, assim, não contem com ROE, simplesmente, naquele direto, naquele mês. Fala assim, esse cara, ao longo do tempo, qual é o ROE dessa mídia? Ficou claro? Depois eu vou estender, eu vou para uma salinha, aí, se quem quiser ir, a gente pode falar mais sobre isso. Tem um lado de matemática aqui, que não... Ah, olha só, aquilo que eu te falei, é, é, Paulo, né? Ó, você tem a tua, o teu ROE, você tem o 2% de média, mas a tua base de clientes, ela está distribuída. Aqui eu normalizei, eu botei uma normal. Às vezes ela não é uma normal, às vezes ela está distribuída. Então, assim, você pode ser que aqui, você tenha 8%, 10% e onde você tem que ter o foco é nesse pessoal aqui, ó. Esse pessoal que está aqui para baixo, você tem que cagar para ele. Você não tem que botar produto para ele, você não tem que botar rom para ele, não tem que botar praia, você não tem que botar nada. Ah, mas ele já está na minha loja, eu já gastei com marketing burro, porque eu gasto errado, tinha que gastar correto. Então, assim, traz para o gestor a responsabilidade da estratégia e da tática. Muita gente deixa, ah, não, o contrato tem uma puta agência. Não funciona. Você tem que estar ali do lado, você tem que estar junto com todo mundo. tá, aqui, muito específico, depois eu mostro. Só para finalizar, a criatividade é julgada pela estatística, tá? O meu designer é fantástico e inventou a newsletter maravilhosa. Cara, não quer dizer nada. Botou, vendeu, puta, tu é fantástico. Então, assim, dá chance às aberrações, dá chance à coisa errada. Por exemplo, para esse cara aí inventou esse negócio. E deu certo. Muitas das coisas, assim, remunerem as grandes cagadas. Vocês vão ganhar com os grandes feitos também. Vamos passar os últimos cinco minutos para as métricas. Pode jogar para cá. Esse painel que eu vou mostrar para vocês é um painel em Excel que mostra... Estou indo. Você pode me ajudar aqui? Que mostra, mais ou menos, o que vocês devem controlar no dia a dia de uma loja, tá? Vou passar rápido e depois na salinha a gente pode ver com mais detalhes. Primeiro, controlo o mês corrente, a projeção do mês, o mês anterior e o mês, dois meses atrás. Eu tenho a quantidade de unique visitors, a quantidade de transações, a conversão e o ticket médio. Quantidade de unique visitors, transações, eu tenho aonde? No Google Analytics. Tem uma ferramenta ou várias ferramentas free que podem trazer dados do Analytics e jogar no Excel. Exemplo, TatiVic. TatiVic é um sisteminha free que você baixa, linka com o teu Analytics e traz para o Excel. É fantástico, funciona, então você pode botar um painelzinho desse aqui ligado com o teu Analytics, tá? Você tem a tua conversão mensal e em comparação com os outros meses. Cliente novo é uma moeda essencial. Você saber, se o teu faturamento está se dando... A conta de marketing tem que fechar no cliente novo. A conta de recompra é o que vai fazer você ter sucesso. Então você acompanhar a quantidade de clientes novos que entram na tua loja é essencial. Aqui é a quantidade de faturamento. Outra coisa, chega um pouquinho para o lado direito. Obrigado, mais, mais. Aí. Aqui é a margem líquida do dia. Aqui é a margem líquida do mês. Muito pouca gente liga só para vender, 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 vender. Mas às vezes você foca só num portfóliozinho de produto diferente, você aumenta o teu EBIT, dá uma margem de contribuição líquida, aí como vocês quiserem, a métrica. Muito. Então assim, a primeira coisa, não é nem como aumentar, a primeira coisa é saber. Estou perdendo ou estou ganhando? Porque às vezes eu faturei 50% a mais. Não quer dizer nada. Então se controlar isso. Ah, meu RP não dá. Aqui, olha, eu não tenho RP nenhum por trás. Aqui eu exportei para uma planilha de pedidos, exportei para uma planilha de pedaços geral, que são todos os itens, produto, e eu fiz em Excel isso aqui. Tá? Então assim, dá para fazer. Não precisa ter RPs, não precisa... Ah, se o RP estiver lindo, mas não precisa disso para ter isso aqui. E aqui o dinheiro que você está ganhando. Outra coisa, vai para o lado esquerdo um pouquinho aí. Controlar o seguinte, 80% da tua venda deve estar baseado num número muito pequeno de produtos da tua loja. Então você tem que saber dos top 100 vendidos, quantos estão fora de estoque? O teu poder de conversão está diretamente relacionado a esse número. Se os teus top 100 produtos, se você tem uma taxa de 5% de quebra de estoque, você está bem. Se você tem uma taxa de 25%, você está mal. Então assim, controle essa taxa, ferre fogo. Muitas vezes acontece de acabar o estoque é por algum erro, é um gestor que não botou o estoque virtual, é um RP que deu um probleminha e aí fala, ah, ficou um, dois, três dias fora sem estoque. E acontece, você vai descobrir depois de quatro dias. Hum, estava esgotado. Alguém amigo teu da família ligou, quis comprar e não tem. Aí te liga. controla aqui o percentual de produto que está com o estoque zerado. Então aqui, quantos produtos meus estão com o estoque 1? 95. 1.43%. Ou seja, eu tenho que atuar no 1, eu não tenho que atuar no 0. Então vou lá, estou vendo esse 1, esse 1 vai acabar. Pô, como é que está a recompra dele? Como é que vai chegar? Quando é que vai chegar? Não é erro? Não é erro? para não ter quebra numa loja, tá? Uma estratégia boa de loja é você não ter quebra de produto. Aqui, a parte de... Aqui é um dado interessante que é o seguinte, é todos os pedidos por status e aonde estão. É um retrato da tua loja. Fala, olha, todos os meus pedidos. Quantos eu tenho aprovação? Quanto eu aprovei? Quanto está a expedição? Quanto está com erro na integração? E aí você começa a chamar os seus gerentes e os seus estagiários para cada um deles controlar isso aqui. Fala, meu filho, olha só, se isso aqui passar de 100 você está fora da empresa. Então se isso aqui diminuir para 30 você vai para Fernando Noronha. Magicamente vai para 30. É impressionante. A expedição que era um problema de sistema, integração, resolveu. Então assim, lembrar que são pessoas. Então assim, coloque os números na mesa que as pessoas arbitram esses números. Passa ali para o... vamos passar aqui para o venda do dia, só para eu te mostrar. Aqui a venda do dia, diariamente, quantidade de itens vendidos, o quanto vendeu, qual o custo do produto, ICMS, custo de comissão a pagar, a fraude estimada, é um custo, eu tenho que estimar, a margem líquida do produto, a margem de contribuição, vai passando, e a receita com frete. Volta lá para o dashboard. Uma outra coisa que tem que ser controlada, dá uma descidinha, por favor. Não, não, sobe. Lá direito, desculpa. Sobe. Mais, lá direito. Aqui, conta frete e conta chargeback. Muita gente ignora a conta frete. Cara, pega e coloca numa planilha o que você pagou e o que você recebeu de frete e saiba o quanto você está gastando de frete. Na grande maioria das vezes, a conta frete é estourada porque um corno em algum lugar botou em vez de 3 quilos um produto, 34 quilos, aquilo foi para o correio, o nego meteu em cima e está bilhetando você, você não sabe e o dinheiro vai embora e essa conta estoura para 10, 15, 30, 50 mil por cento e aí vai para tipo 4% do teu faturamento está em conta frete. Então assim, olha essa conta diariamente, já tem plataformas de logísticas e de correios que te dão um feedback diário do que você está expedindo em valor. Não é simples de pegar e tal, tem que ficar ligando, mas você dá para controlar essa conta diariamente. Outra conta é a conta do chargeback. Então assim, muita gente está ligada a grupos de loja normal onde o financeiro está na loja, ou seja, a cartinha do Visa não chega no e-commerce. E aí está lindo, não, eu não tenho fraude. Mentira, a cartinha está chegando lá no cara e o cara como não sabe o que é aquilo, está cagando para aquilo, achou que era uma fraude normal do grupo. Só que não, é a fraude do e-commerce. Então assim, pega, controla a fraude, saiba exatamente quem é que está te fraudando, pega aquele cara, marca, ou então, mais do que marcar o cara, muito mais importante do que marcar o cara é marcar o endereço. Para esse local, aqui eu não entrego mais, porque aqui mora algum safado, esse safado muda de CPF, muda de e-mail, mas não muda de endereço. Então assim, controlem isso, controlem isso. Não é porque contratou um fornecedor que vai funcionar. Fala assim, ah não, eu estou com um índice, outro dia um grande varejista, o cara fatura mais de 500 milhões de reais, virou, teve a pachorra de virar para mim no jantar e falar assim, porra, eu estou ótimo de fraude, estou com 0,8. 0,8 vezes 500 milhões, é um belo dinheiro. Então assim, 5 milhões, 6 milhões de reais, o cara gasta ano com fraude. E o cara está satisfeito, não é razoável. Entendeu? Dá para fazer coisas melhores, dá para fazer coisas maiores em relação à fraude, começam vocês controlando isso aqui. Repórter atende aqui. Repórter atende ao seguinte, tem problema com pedido. Se você tem problema com pedido, lista os teus pedidos que estão com problema. Faturado parcialmente, a data que foi o pedido e se o status está indo assim, joga isso aqui na mão do atendimento. Fazer ativo. É o pessoal do Perguntora Privália, entra em contato com o Carol, fizemos cagada, deu problema aqui, vamos atrasar, mas estamos mandando um brinde junto e tal, não sei o que lá, pelo menos a gente está reconhecendo o erro. Então, assim, em um Excel, você tem o status, a data que ele está, e aí você pode botar rapidinho na fórmula do Excel, se a data tiver mais do que três dias de hoje, aquilo fica em vermelho. Então, você bate o olho nisso aí, bota num dashboard, numa TV de 42, na sala da entrada do escritório. Todo departamento de atendimento rende 25% mais. Porque uma tela foi colocada na entrada do escritório. Porque se ficar vermelho aqui, todo mundo vai saber que aquele departamento fez cagada. Como não fica vermelho? o atendimento tem que ir dar um check do lado, dizendo, eu já entrei em contato com aquele cara. Não estou dizendo que ele não vai errar. Estou dizendo, ó, se errar, entre em contato. Tem um outro reporte aqui do lado. aqui é um outro reporte de pós-venda. Ó, recuperação de vendas. O cara deu deny no cartão. Eu sugiro que, assim, seja mandatório dentro da empresa entrar em contato com todo mundo que deu deny. Deu deny é a coisa mais perigosa de se perder um cliente. O cara quer comprar, o cara foi até o final, o cara pagou. E por muitas vezes a plataforma desce isso para o RP, o RP dá deny e depois volta para o cara três horas depois e fala, hum, infelizmente, não foi aprovado. Cara, é uma decepção para o cara. O cara fica puto com a tua loja. Então, assim, lista no Excel, pede para ele mandar um e-mail. Se você for, pega um pessoal mais experientezinho, bota um e-mail automático em cima desse próprio Excel. Dispara para o cara, fala, cara, não aprovou, liga em contato com a gente, vamos tentar fazer depósito em conta, fazer boleto. O que acontece? Assim, pô, a gente quer te ajudar. Só o último aqui. Isso aqui é o seguinte, os top 100 produtos e o que está zerado. Então, por exemplo, esse produto aqui é um produto que vende muito e ele zerou. Aí vem a gestão do comercial de ligar para o fornecedor e falar, cara, eu sei que você tem aquelas 100 peças guardadas para fulano, pô, eu estou te pagando à vista agora porque acabou de esgotar. vão controlar também o estoque zerado. É isso, gente. Obrigado. Eu vou estar em uma salinha ali do lado, quem quiser bater papo. Obrigado aí. Obrigado, Alpaeta. Obrigado, Alpaeta. Obrigado. 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 Obrigado.